Música Para nós é uma alegria imensa e isso atesta a eficiência e a qualidade na prestação de serviços jurídicos. Eu comecei aos 14 anos de idade trabalhando na área de recursos humanos, trabalhei na área industrial até 26 anos, saí como analista de recursos humanos, né? E desde então há 15 anos eu exerço advocacia e milito na área previdenciária, direito civil, direito consumidor e trabalho. Música